E é um dos meus sonhos, assim, eu sempre falo que eu quero fazer uma dinastia. E às vezes a dinastia dura nacionalmente, ou só internacionalmente, e não dura, tipo, no dois. Mas como é que é que você ia falar da dinastia? Não, é que, tipo, é uma parada que eu quero, assim, tipo... Montar um time que domine. É, por uns, sei lá, uns dois, três anos no mínimo, assim. Porque dois, três anos no esporte é uma eternidade. É muita coisa, é. É muita coisa. Às vezes, por exemplo, digamos que no Free Fire você monta um time que dura dois, três anos. Pô, é metade do ciclo do jogo. Exatamente. Tipo, você viveu isso com exódia, pô. Vocês dominaram por muito tempo. E na época, foi, sei lá, metade do ciclo do LoL foi exódia. Então, tipo, é uma parada que eu tenho vontade de fazer. Eu sempre falei que eu queria montar um time que, primeiro, ficasse junto por muito tempo. Que é bem difícil. Que é bem difícil. E, segundo, que tivesse essa dinastia. Tipo, assim, ah, que dia... Meu, eu queria entrar e falar assim, que dia que é a viagem do Mundial? Ah, beleza. Começo do ano já saber, né? É programado no começo do ano. Isso aí é fácil, Ericão. A gente não te manda em contato aí da FM, tá ligado? Os caras ganham todo ano lá no Japão. É só falar com eles na pô. Lá é uma beleza. Tem que trabalhar lá. E o Tapão é eterno, tá ligado? Lá ele tem a dinastia. Lá eles têm. Mas qual é a graça da dinastia deles, né? Porque eles não têm adversário. Eu queria ter a dinastia com adversário, pô. É isso, é verdade. Se você curtiu esse vídeo ou esse corte, não esquece de deixar um like e se inscrever que ajuda muita gente aqui, hein? Valeu. E aí